Boa tarde, meu nome é José, sou do Rio Grande do Norte, eu sou aluno do curso Georreferenciamento Sem Mistério, do professor Adenilson, e eu confesso a vocês, quando foi para mim fazer esse curso, eu fiquei um pouco receoso, porque já vi alguns materiais na internet, esses cursos EAD, e a gente fica cirmado, com receio de fazer, mas eu assistindo algumas explicações, de um professor no YouTube, foi quando eu senti firmeza, disse, não, vou fazer o curso para ver como é que, se vai dar certo ou não, e ele me deu uma garantia de 30 dias, eu devolvi o dinheiro de volta, eu disse, não, vou logo assistir, assim que eu, no primeiro dia, acho que ficou liberado das aulas, eu já comecei a assistir para ver se realmente o material era aquilo que o professor estava falando, e realmente, antes desse curso, para mim pegar um serviço, eu sempre tenho alguma dúvida, ficar um pouco receoso, porque esse ramo da topografia é um pouco complicado, até mesmo no ensino, quando a gente está em sala de aula, às vezes tem um professor que tem um conhecimento, mas a metodologia dele passa esse conhecimento, não vem de uma forma assim, de uma forma simplificada, e muitos profissionais da área também, quando sabem um pouco, tem um conhecimento, não quer disseminar esse conhecimento, e eu estava precisando, então eu ficava muito receoso de pegar serviço, porque eu sempre costumo dizer que quando a gente termina uma faculdade, um curso técnico, a gente tem o ensino técnico, e precisa do nível técnico, que é a parte prática, e realmente o curso do georreferenciamento sem mistério, ele veio me completar essa parte do nível técnico, a parte prática, e realmente hoje eu pego o serviço, tenho mais firmeza, mais confiança nos serviços, a gente sempre tem dúvida, liga para o professor, manda um WhatsApp, ele responde, entendeu, e estamos aprendendo, então, você meu amigo, que está com dúvida, até mesmo profissional, que já está há muito tempo no mercado, e você ainda está com insegurança, ou sempre está querendo se reciclar, aprender cada vez mais para prestar o melhor serviço para o seu cliente, eu aconselho, indico, que você faça o curso georreferenciamento sem mistério, porque vale a pena.